Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Lucas Guimarães. Sejam bem-vindos e bem-vindas à sessão literária que eu apresento para vocês. No texto de hoje eu vou tratar sobre uma questão muito interessante, um fenômeno muito interessante que tem acontecido. Eu vi um vídeo do Porta dos Fundos e, nesse vídeo, a mulher viu o mendigo na rua junto com o cão, e a única preocupação dela era com o cão, não com o mendigo na rua. A preocupação dela era se o cachorro estava passando fome, se o cachorro estava com frio, se estava fedido, se estava... enfim. E o mendigo lá, quer dizer, o ser humano passa fome, passa frio, dormindo na rua, tudo bem, o cachorro não. É preciso equilibrar as coisas e colocar as coisas no seu devido lugar. É preciso hierarquizar a importância de cada elemento neste planeta Terra. É óbvio que eu acho a coisa mais fofa, os pets, os cachorrinhos, os gatinhos, apesar que eu sou alérgico, eu sou alérgico ao pelo muito fininho ali dos gatos e cachorros, mas não tenho animal de estimação, mas acho bacana, eles são carinhosos. Os animais, eu entendo que eles vieram para este mundo para nos ensinar o verdadeiro sentido da palavra amor. Eles amam com uma pureza que nós, seres humanos, ainda vamos levar milhares de anos para aprender a amar como os bichinhos aí de estimação. Mas, neste texto, eu vou trazer uma crítica, uma crítica à humanização dos animais e à desumanização dos homens. É preciso que alguém fale isso, porque nós estamos vivendo o extravio da razão. Esse vídeo do Porta dos Fundos mostra isso, isso aí é um extravio da razão. Eu não quero que nenhum animal de estimação de ninguém passe por nenhum sofrimento, mas eu não posso colocar o sofrimento de animais acima do sofrimento humano. Eu não posso extraviar a razão. Eu não posso me deixar levar por um desequilíbrio da hierarquia natural das coisas. Eu gostaria, se eu pudesse mudar alguma coisa nesse mundo de pronto, num estalar de dedos, eu gostaria que ninguém mais, nenhum ser humano nessa terra, passasse mais fome, passasse mais frio, dormisse na rua. Eu gostaria que todos os seres humanos tivessem dignidade, tivessem o mínimo existencial, coisa que nós sabemos que não tem. E digo mais, e digo mais, da vida que eu levei até hoje, até agora, eu trocaria para ser Lulu de Madame. Porque Lulu de Madame tem uma vida milhões de vezes melhor do que de muita gente por aí. Então, vamos lá. A humanização dos animais e a desumanização dos homens. Um fenômeno curioso do nosso tempo tem sido caracterizado pela progressiva humanização dos animais em contraposição à reificação, ou seja, coisificação do ser humano. Hoje em dia, não raro, qualquer um pode se deparar com pets, como cães ou gatos, levando uma vida muitíssimo melhor do que de muitos milhões de humanos. Óbvio que os mascotes são seres vivos, que merecem todo amor, carinho e respeito. E isto não se discute de forma alguma. Até mesmo porque os animais, ao contrário dos seres humanos, carregam um coração puro e livre de maldade. Só atacam para comer ou se defender e não possuem sadismo, nem sociopatia ou psicopatia. Todavia, recentemente, deparei-me com um vídeo do canal Porta dos Fundos chamado Mendigo, onde pude verificar toda a hipocrisia de algumas pessoas em menos de três minutos de vídeo. Na peça humorística, uma moça aborda um mendigo e diz coisas como Rua não é lugar para cachorro. Aí o mendigo diz Mas eu sou o mendigo e ele é meu cão. Por fim, a moça dá todo o dinheiro que tem com a condição de que o pedinte gaste tudo com o cãozinho e não com comida para si. Antes do vídeo se encerrar, a moça, não dando a mínima para o homem, pergunta E aí? Esqueci de perguntar Como você está? Ao que o mendigo responde Tô levando E ela retruca Não falei com você Falei com o cachorro O vídeo O vídeo retrata O menoscabo que algumas pessoas têm por vidas humanas E o apreço sobre-humano que estas mesmas pessoas têm por animais Sei que estamos vivendo na era do extravio da razão Onde tudo pode e nada é proibido Onde cada um pode ser o que quiser Como quiser E onde quiser Porém, eu me pergunto Numa comunidade onde animais têm mais valor do que vidas humanas Qual o valor da vida humana? Não é nenhum sofisma raciocinar sobre a hipocrisia de alguns E muito menos sobre o peso que se tem dado à vida humana A pobreza cresce A fome cresce O desemprego grita Para quem quiser ouvir São tantos os problemas da humanidade Que eu tenho um respeito e admiração profundos Por quem, além de seus afazeres Ainda evoca para si A responsabilidade de ser tutor De um mascote Todavia Fiquei reflexivo E muito preocupado Através da crítica E da sátira do vídeo de humor que assisti Pois do jeito que as coisas vão O extravio da razão Pode chegar ao cúmulo De as pessoas morrerem na rua Sem leito de hospital A troco de fornecer estes mesmos leitos Para animais Repito Jamais disse que os animais não merecem Amor, carinho, dignidade e respeito Mas eu nunca deixei de comer um churrasco Até hoje Por sentir dó das vacas Assim como Jamais eu relativizaria O valor de uma vida humana Equiparando-a Ao valor Da vida De se moventes É de se pensar Bom meus amigos Estas eram as palavras de hoje Uma crítica A sociedade contemporânea Palavras Que merecem ser ouvidas E merecem Que as pessoas Reflitam sobre Porque me dói Ver que O valor das vidas humanas Cada vez é mais baixo Cada vez é mais barato Cada vez é mais É um valor mais precário Cada vez mais Eu lamento ver O desprezo De alguns seres humanos Por outros seres humanos Não estou dizendo também Que a humanidade é perfeita Sei que a humanidade Tem um sem número de defeitos Sei que Às vezes Muitas pessoas Não podem ser Nem chamadas de humanas Porque são tantas atitudes atrozes Que eu acho que tem pessoas Que estão longe De serem consideradas humanas Pode ser outra coisa Outro tipo de animal Outro tipo de espécie Mas humanas não Mas mesmo assim Até eu Que critico tanto A sociedade E a humanidade Até eu Tenho que Colocar esta reflexão Nós precisamos Dar mais valor A vida Humana Precisamos Viver uma vida boa Precisamos Nos ajudar Precisamos Nos apoiar Para que todos Os seres vivos Não só os humanos Vivam em harmonia Em abundância Vivam Na plenitude do amor E sejam felizes Por fim Sei que a felicidade É uma coisa Inalcançável Neste mundo Existem momentos Felizes Momentos Infelizes Momentos e momentos A vida é feita De momentos Mas é preciso Sonhar É preciso Ter Um grão De sal De esperança Pelo menos Até uma próxima Viu minha gente Um beijo no coração É preciso